Na reunião desta segunda-feira, o assunto implantação de um heliporto no loteamento Sol Nascente no bairro dos Leandros foi comentado na tribuna pelo empresário Vanildo Pereira da Silva. O projeto entrou em pauta e foi aprovado em primeira deliberação por seis votos a favor, uma abstenção e um voto contra do vereador Inácio Roberto Lopes. Para fazer um heliporto precisa de 144 metros quadrados, lá tem 5.211 metros quadrados, então é uma área muito grande para fazer esse heliporto lá. Então eu acho que se fosse um pedaço menor, cabível, eu acho que seria adequado. Mas 17 terrenos tem um valor, tem um valor que caberia a mais de quatro terrenos lá nesse local. E esse dinheiro, se a Petrova vendesse essa área lá, daria o preço de 150 mil cada terreno, daria 600 mil reais. Esse dinheiro podia ser aplicado em qualquer outro setor, entendeu? Então eu acho muito, é muito dinheiro que a Petrova está perdendo para fazer um heliporto de 144 metros quadrados. Paulo Marcelo Silva, José Joaquim Silva e Sandro Deuclésio de Oliveira, que votaram a favor, comentaram da importância do heliporto para a Carmo do Rio Claro. É uma grande vantagem para a Carmo do Rio Claro, né? Há 30 anos atrás tinha o campo de viação e agora esses grandes empresários que tomaram que venha mais, entendeu? Para a Carmo do Rio Claro que possa estar levando o nome de Carmo do Rio Claro para fora, que possa estar trazendo os turistas, entendeu? E quem sabe um dia esse heliporto serve até para um corpo de bombeiro que servir, entendeu? Que futuramente a gente tem que pensar o Carmo crescer, o Carmo não ficar nessa situação que está parada do jeito que está, entendeu? E já é um grande passo, esse empresário vai vir, vai investir, vai trazer grandes empresários juntos, entendeu? E está nessa situação, Luiz. Quanto, Wilson, Carmo do Rio Claro só tem a ganhar, viu? Voteia favorável, sou a favor e acredito e peço que a gente ore a Deus para que reze e que dê certo que Carmo do Rio Claro comece a andar. A gente tem que pensar no futuro, pensar só para o bem do povo de Carmo do Rio Claro, isso aí vai trazer desenvolvimento para a Carmo do Rio Claro, vai gerar serviço, para você ver, lá nos Leão vai precisar de faxineiro, cozinheira, pessoal para trabalhar lá no jardim, jardineiro, artesanato pessoal também, eu acho que vai vender muito, o comércio vai melhorar. Eu tenho certeza que as estradas também vão melhorar, então a gente tem que pensar no futuro e não retroagir, pensar no passado. Então o heliponto, como o próprio rapaz que está fazendo o empreendimento, não é só para eles, pode ser usado para qualquer tipo de helicóptero que chegar aqui com deputado, governador, artista, então acho que vai servir para a comunidade de Carmo do Rio Claro. Eu tenho que parabenizar a organização, a parte da festa, com o pessoal do Itaci, com a missão do Itaci, ao prefeito, aos seus assessores, porque tem um projeto que está na casa a respeito da embarcação das pessoas. Eu já havia falado com o Júlio, falei com o Tião e falei com o padre, foi feito a contento, daquela forma que tem que ser, para que as coisas sejam organizadas. Para que tenha o jeito de entrar e o jeito de sair, não colocando em risco a vida das pessoas idosas, de crianças, como aconteceu no ano passado. Então nós temos que estar muito atentos, o pessoal está de parabéns, as estradas estão todas boas para ir lá, acho que Deus colaborou, mandou uma chuva, ficou muito bom. João Paulo de Castro apresentou requerimentos sobre a questão da isenção dos tributos referentes à Copasa. Não é razoável que uma empresa como a Copasa, que é uma empresa de capital misto, receba a isenção tributária em Carmo do Rio Claro. Se um cidadão comum recolhe seus impostos, se uma padaria recolhe seus impostos, por que a Copasa não vai recolher? E olha que eu tenho certeza que a padaria faz o serviço dela de forma correta, justa, honesta, senão o cliente não volta. A Copasa, o cliente não tem opção, ela é obrigado a contratar esse péssimo serviço e a empresa ainda não paga impostos a esse respeito. Do mesmo vereador, requerimento onde pede informações sobre a questão do contrato firmado entre Prefeitura e Copasa do imóvel pertencente ao município. Como se não bastasse não pagar impostos, como se não bastasse o péssimo serviço que presta em Carmo do Rio Claro, como se não bastasse cobrar 92,25% da taxa de esgoto, a Copasa, o imóvel onde ela tem sede em Carmo do Claro, pertence à Prefeitura e ocupa esse imóvel de forma não onerosa, de graça. Sobre a questão dos repasses? Dos repasses do Estado ao município de Carmo do Rio Claro, quase 5 milhões em aberto. O governo Pimentel é de uma irresponsabilidade nunca antes vista na história de Minas Gerais, levando a maioria dos 853 municípios de Minas à falência. Por sorte, a administração justa financeira exercida pelo prefeito John Nara deixa dinheiro em caixa para que possa suprir. Mas isso tem fim, tem limite, nem sempre é possível. Grade para a quadra esportiva da Vila Elândia foi pedido feito na reunião também pelo vereador João Paulo de Castro Ferreira.